. 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 Você vê que você é doido mesmo. Tá louco! Olha o cara! Doeu não? Estou, Guai. Estumei já. Você é louco! É que você não gravou não?